Deus abençoe a todos, vou fazer um videozinho rápido aqui com a rosa do deserto que é de casa essa daqui é vermelha, comprei ela uns 5 anos atrás, mais ou menos e comprei ela sem a flor, não sabia que flor que era a dela na época eu paguei acho que 20 reais, 19 reais, num varejão que tinha aqui perto de casa, que tá fechou e daí era pra mim ter gravado ontem, choveu, ela tá com uns gotinhos de chuva, mas ela é linda né vou aí mostrar outra aqui também, essa aqui é a simples né, acho que aquela ali é dobrada cor de rosa, o formato dela é uma bunda, olha como que ela tá, tava pensando em podar ela, mas fiquei com dó ela começou a florear de novo, agora deixa né, olha o Macedon que bonito que tá, tô feio, as plantinhas aqui, aqui do fundo, mais aqui ó, os cacto, tá tudo bebê, tamanho que já tá, as plantinha, plantinha é plantinha, plantinha é plantinha, 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 plantinha aqui que eu vou colocar o benção dele, vamos ver se vai pegar tá tudo com chuva bem bonitinha ó, essa aqui quase morreu, tá bonita agora ela tomou chuva e ela fica querendo apodrecer não tem jeito ó, essa aqui dá no florzinho, que linda Vai focar a florzinha dela Uma Branquinha Que gracinha Finalizar então ali com as rosas do deserto Deus abençoe Deus abençoe Todo Deus se permite Faz mais videozinhos Até mais Mais palete aqui também Coração partido Amaranhado Cacto Isso aqui que eu fiz agora Plantinha lá Plantinha lá Em todo lugar Tchau 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 Tchau